Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Skyward Sword da Gameplay Nintendo Switch E pessoal no episódio passado fizemos a missão longa e cima do Beedle, que está completa Como vocês podem ver aqui, não é aqui, enganei-me o botão, é aqui Está aqui completa, que o item da missão do Beedle era este, era recuperar esta gaiolazinha com o inseto dele de estimação Que já está feito, ganhámos aqui mais 5 cristais de gratidão E agora vou tentar fazer os outros que faltam, que faltam mais 15 Um deles, eu sei qual é, que, não sei se vocês já repararam, mas o manzinho da bola de cristal não está aqui O manzinho da bola de cristal está aqui em falta Eu não sei se dá para fazer esta missão agora, porque nós temos que ir ao vulcão Buscar a bola de cristal, eu não sei se aquela parte Da mesma maneira que não estava acessível todo o Farnwood Quando lá entrámos para ir buscar a primeira parte da música do herói, né Eu não sei se agora vai acontecer o mesmo nas outras duas regiões E se acontecer o mesmo, ainda não vamos conseguir fazer esta missão Enquanto não formos lá buscar a parte da música Ou seja, ele há de estar aqui dentro Sem bola de cristal Exatamente, ah, a bola de cristal está partida Ok Ele pede-nos para a gente ir lá, para a gente tentar encontrar a bola Uma bola nova, ou whatever, a gente vai dizer que sim Ok Eu sei perfeitamente onde é que está Sim, mete lá isso aí Mas eu não preciso porque eu sei onde é que ela está Ok, então vamos tentar fazer já esta missão Que é para o vilcão O vilcão é para ali Agora Põe-me já aqui esta loja Maravilha Se der para ir para a entrada Está feito Se não der Hum, que eu acho que não vai dar Eu acho que não vai dar Hã? Ai, Jesus Até onde eu tenho espada, nem escudo, nem nada Ah Uhul Olha quem é ele What are you up? Não Salam Pois Querem ter que o dragão Pessoal, afinal eu acho que não vamos conseguir só depois de resolvermos a situação aqui é que vamos conseguir fazer aquela missão do Man da Bola de Cristal ok pronto é um começo é um começo então quer dizer que eu não tenho nada não ai olha-me estes desgraçado não tenho espada não tenho escudo só tenho as fire shield earrings tenho agora as mogmemits e tenho aqui a sailcloth e aqui não tenho nada ah aqui tenho e aqui também não tenho nada filhas da mãe meu ok é teu meu deusinho e aí e aí e aí e aí Farem quietos, vá. Aqui há alguma coisa? Ah, maravilha. Vou-me sentar e recupero os corações todos. Certo? Maravilha. Então vá. Ah, pois. Não, Olenco. Ok. Então aqui não consigo fazer nada, certo? Ok. Não. Tenho que vir para aqui então. Está aqui uma estátua. Ok. Eu vou gravar. Maravilha. Ok. O que é que é? O que é? O que é? Então, orienta-me a uma espada. Ah, isto está a ser a outra parte onde estava aquele... Não. Está ali a bola de cristal. Ah, os gás que reforçaram foi isto tudo. Ok, não posso ser visto. Ah, mas está aqui tudo. Ah, ok, eu estou aqui. Eu vou ter que recuperar isto tudo. Está bem. Calma. Agora, espera. Eu tenho... Uma cena aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. As minhas bombas estão aqui. E não há nada. Ok. Ok. Olha, uma está ali. A outra está já ali. Como é que eu vou para ali? Espera. Mas eu não consigo ir para ali sem ser visto. Ou consigo? Não. 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 Ainda não consegui ir para ali sem ser visto. Você tem que vir para aqui primeiro. Ok, espera aí. Já percebi. Já percebi. Não, mano. Ah, ok. Espera. Eu nem fui para aqui. Lapa, sai mesmo. Ok. Ok. Maravilha? Maravilha? O que é isso? Larga-me, meu. Eu não posso ir para ali. Ok. Tenho que ir para ali. E isso? E isso? E isso? Rápido! Tá posto. Ok. Maravilha. Aqui não há nada. Para aqui também não. Isso é para aqui. Ok, estou aqui do outro lado Vamos tirar este Vamos recuperar aqui o meu primeiro item Rust Ballows Valeu Ok. Ok. Maravilha Ok Ok, não dá para vir por aqui Caraças, tinhas que falhar, não era? Tinhas que falhar Bora lá Isso Ah, e agora vou para aqui Pronto Ui, está o Manfish mesmo aqui Ah, foi dar a volta? Ah, mas ainda não posso ir por aqui, meu Ainda não posso ir por aqui Eu tenho que vir aqui primeiro 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 Fala, sai lá de aí, mano Ok, bora Eu tenho que vir aqui primeiro ali, aqui ele Meu Deus Deu estamos aqui Minha Nunca Vamos lá Ok Vamos lá Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas como é que eu vou para ali, meu? Por aqui não dá? Ah, espera! Ah, por aqui não dá. Por ali não dá, meu. Ah, eu devo ter que ir por ali para cima. Eu é que vim para aqui logo. Deve ter que ir para aqui. Aqui não. Ah, tenho que ir para ali. Ok, eu acho que ir por aqui. E... 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 E aí? E aí? Ok, agora tenho que fazer a esquina outra vez Ok, já cá estamos outra vez, não há três Não, não há três Ok Ok, agora vai ali para a vidinha dele Maravilha Ok 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 Tumba! Filha! Pronto, mais um. Mais, clochotes! Pronto, mais, clochotes! Não tem nada! É pá, larga! Pronto, agora sim já posso ir para ali. Pera, daqui já consigo, não? 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 Mas, calhar, conseguia dali. Não? Eu consegui ir ali de cima. E eu não vi isto, meu. Fogo! Então, mas espera, eu consigo daqui de cima para ir para onde? Para ir ali para aquele lado. Então se é para ir para aquele lado, vou por aqui. Não? Fico aqui à espera disto. E vou por aqui em vez de estar a fazer aquele caminho todo outra vez. Já que eu não reparei naquilo. Agora vou por aqui. Agora vou por aqui. Pronto. Pronto! Pronto! A pena é o gajo aqui não ir mais para a frente. Eu vou tentar à espera dele. E para estes eu devo precisar de bombas para derrubar aquelas torres. Agora aqui já devo conseguir ir ali, exatamente. Calma. Ah, bombas é já aqui. Espera. Bomba. Este já foi à vida. Ok, whip. Sai. Ok, agora. Onde é que há mais? Aqui embaixo está tudo. Aqui está. Aqui acho que não consigo fazer mais nada. Será que consigo aqui? Ah, consigo. Ah, ok. Pronto, já estou aqui deste lado. Uma maravilha. Vou dar aqui um save. Pronto. Vou só ver se passa aqui alguma coisa. Não. Será que parte? Parte. Ah, é assim queira. Eu não tinha vindo para aqui ainda. Isto é tudo novidade. Ah, mas eu não tenho a espada. Ah, mas eu não tenho a espada. E a harpa? A harpa tenho. Ok. Não. Está ouvindo. Não pode. Não sei se algo está lá em cima. Um baú ou qualquer coisa. Para já não serve nada Para já não me serve nada Para já não tenho espada Não consigo Quer dizer Conseguir eu até conseguia O tempo que eu ia perder A partir daquelas Aquelas cenas com A mão não é Demorava uma eternidade Será que temos alguma cena ali Não E aqui também não deve estar nada É porque nem se quer dar para subir Ok tenho que ir buscar bombas Então Buscar mais uma bomba Para aqui Não sei se vai dar Oh Deu Nice Ok Dá para aqui Mas agora também quer ver O que é que se passa aqui Não sei né Este não vem para baixo Tem mesmo que ser por ali Ai não dá para passar aqui Ok Tem que ser por aqui É por aqui Sem stress Bora Isto até está fixe Assim em modo stealth Até está fixe Onde é que nós estamos Estamos aqui Não estamos aqui em cima Ainda preciso de vir aqui Meu E aqui Cuidado Este aqui não deve dar Para passar Se quer Vamos para aqui Então como é que eu As bombas é aqui Este cara tem que vir aqui ainda Será que eu tenho mesmo que ir ali Já Eu tenho mesmo que ir ali Para buscar as bombas Larguem-me Ok Ah E está ali Outra entrada Aquela entrada Também ainda não Não vamos para lá Vejo nenhuma ainda Ora Está aqui já uma Ui Calma E a bola de cristal Para a mãe Fizer aquela que está ali Ah este não se mexe Ah este não se mexe Ah este não se mexe Só não posso ir por aqui O que é que estará aqui meu Estou curioso Estou curioso para saber O que é que está aqui Ah não posso entrar lá Preciso de bomba Ok Bora Mas aqui posso ir assim Supostamente isto está aqui Mas é para subir Não é para descer Exatamente Eu posso dizer Tenho que ir aqui Tenho que ir aqui A boleia E tenho que descer ali E tenho que descer ali Bem Não E E E Calma, sai daí! Aquilo já foi! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, tô aqui! Tirar este, e vamos apanhar este! Tchau, já temos a fisga de volta! Maravilha! Ah, caraças! Ok, mas já tô deste lado! Olha o que é que se passa aqui! Ok, aqui não se passa nada! Vamos embora! Pronto, agora só nos faltam as bombas! Só conseguimos progredir aqui nesta parte! Bora bem, e as bombas? Ah, peraí! Ah, isto é só pra... Maravilha! Aqui não há nada! Não deve ser por aqui! Não, não é por aqui! Patu, como é que eu vou? Ah... Ah, caraças, meu! Ah, fogo! Bora, 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 bora! Ok, a fisga é mesmo para aqui. Ok. 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 O que é isso? E alguma coisa? Não. Maravilha. Ok, então, aqui também está. Boa! Agora espera. Ah, faz a vida Maravilha 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 Ok, aqui está tudo, vamos para aqui Ok, aqui está tudo fechado Ah, está tudo fechado Espera! Pronto! Está feito! Agora temos que ir para aqui! E agora já conseguimos progredir no jogo! Acho que este dá para os dois! Ok! Agora se vier aqui venho para trás! Só que eu quero ir para ali! Vai dar a espada ali! Vai dar a espada ali! Eu preciso da espada já! Onyx! Minha espadinha meu! Eu tenho uma espada ali! Eu ainda não estou abençando! É a espada ali! Eu tenho uma espada ali! Eu sou de um petão ali! Eu tenho uma espada ali! Eu tenho uma espada ali! Finalmente, bem pessoal vamos gravar aqui, aí está ali mais uma cena, eu vou só dar aqui um save, e vamos continuar isto no próximo episódio, senão isto fica gigantesco, tal, eu vou dar aqui um pause, pessoal espero que tenham gostado deste episódio, foi basicamente a primeira parte, agora há de ser a segunda parte e vamos, espero eu concluir aqui esta parte, vai ser a segunda parte da música do herói, porque a primeira parte foi em Farnwoods, agora vai ser aqui a segunda parte, vamos ver se no próximo episódio, vou conseguir concluir, e depois fica-nos só a faltar a terceira parte, para já, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram já sabem o que fazer, lá que sim, apoiem, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito, e passem também na descrição do vídeo, para ver o que lá está, incluindo o primeiro link da descrição, vos diz o que fazer para serem membros do canal, e quais são as vantagens, ok pessoal, vemos-nos então no próximo episódio, até lá, fiquem bem, e fui! Tchau!